Três plantas que vão tratar problemas respiratórios com muita eficiência. Plantas indicadas pelo professor Daniel Forjás. A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa daqui. Esse daqui são folhas da manga, folhas da mangueira, da mangífera índica. E essa planta aqui é riquíssima em mangiferina. É um anti-inflamatório pulmonar e também é antibiótica e aumenta a imunidade. Então é uma planta que não pode faltar no tratamento. Eu acredito que não deveria faltar. É uma planta muito importante, muito poderosa. Uma planta de baixíssima toxicidade, tá certo? Folhas da mangueira. Se for um problema mais grave, bronquite, pneumonia, algo mais grave, você pode estar utilizando também a casca do trombo da mangueira. Que tem mais mangiferina do que nas folhas. Mas as folhas já é um excelente tratamento natural para problemas pulmonares, problemas respiratórios. Então a folha da manga é anti-inflamatória, é antibiótico para os problemas pulmonares. E também aumenta a imunidade. E além de ser analgésica também. Então essa daqui é a folha da mangueira. A outra planta que não se deve deixar faltar é essa daqui. É o guaco, né? Até aqui na nossa cidade, na época da covid, eles estavam dando xarope de guaco para tratar a covid aqui na nossa cidade. O guaco é poderosíssimo, né? Ele é um... Ele é muito indicado para os problemas respiratórios. Ele é um broncodilatador. Broncodilatador, né? Então vai ajudar muito. Ele vai fazer o pulmão soltar todo o catarro, jogar fora o catarro. E isso é maravilhoso. Ele é broncodilatador. A outra planta que é muito indicada pelo professor Daniel Forjais, é essa daqui, ó. É a melissa. A melissa alípia alba. Ela é mucolítica. Então nós vamos ter um anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, aumenta a imunidade. Vamos ter um broncodilatador e vamos ter um mucolítico. O mucolítico vai impedir o muito excesso de catarro, né? E ainda você pode estar utilizando para ficar mais saboroso o teu xarope, o teu chá, o alfavaca. Se é um problema muito grave, eu usaria também a casca da raiz da mora, porque é poderosíssima para os problemas respiratórios. O anti-inflamatório é muito poderoso. E também poderíamos estar utilizando a erva balaera, o açafrão da terra, em problemas mais graves, né? Mas esse trio aqui que eu te mostrei, manga, guaco, melissa, já é maravilhoso. Inclusive, você pode colocar o alfavacão para ainda dar um sabor melhor ainda nesse xarope ou nesse chá. Como você pode utilizar essas plantas aqui? Se você for fazer o chá, todas elas são folhas. Então você pode fazer todas elas por infusão. Então você vai colocar meio litro de água para ferver. Colocou meio litro de água para ferver? Colocou. Quando levantar a fervura, você vai colocar uma colher de sobremesa, de folhas de manga, uma colher de sobremesa de folhas de guaco, uma colher de sobremesa de melissa, lipe alba, e uma colher de sobremesa de alfavaca. Ferveu. Colocou uma colher de cada planta, você mexe, desliga o fogo, abafa, espera esfriar, vai dar mais ou menos três xícaras. E você vai tomar essas três xícaras durante o dia. Você vai dividir e vai estar tomando ela durante o dia. Se você for fazer tintura, você pode estar fazendo com três plantas, então. Você pode picar, mas bem picadinho essas plantas aqui. Pica o máximo que você puder picar, né? Fica bem pequenininho, o mais pequeno que você conseguir. O guaco mesmo, você pode dar um pouquinho de sol nele, ou pôr um pouquinho no forno, e ele vai ficar quebradinho. Se você quebra, deixa bem quebradinho. Aí você vai colocar num litro de vidro limpo, esterilizado, e vai cobrir essas plantas aqui com álcool de cereais. Você pode deixar mais ou menos dez dias num armário, num lugar bem escuro, com a identificação do nome das plantas, com a data, e depois de dez dias você vai colar e filtrar. Colocar numa garrafa de vidro escuro, e você vai usar no conta-gotas. Você pode estar utilizando aí trinta a quarenta gotas, três vezes ao dia. Com certeza vai ser muito eficiente também, tá certo? Você pode fazer o xarope, você pode fazer o chá, ou você pode fazer a tintura. Essas plantas são muito maravilhosas, são indicadas para tratar problemas respiratórios. Não só isso, mas nós estamos falando a respeito dos problemas respiratórios. Eu me lembrei dos problemas respiratórios, porque aqui no Paraná, no dia de hoje, está chegando um friozinho, já deu uma esfriada, e está marcando um friozinho aqui. Eu me lembrei que quando vem o frio, geralmente vem a gripe, vem o resfriado. E essas plantas aqui podem estar te ajudando bastante, tá certo? Se você gostou das plantas, da qualidade das plantas que nós temos aqui, você pode conversar com a Larissa, fala com ela e vê se nós temos as plantas disponíveis, e nós vamos enviar para você com muito carinho, com muita alegria. É um preço muito em conta. Essas plantas aqui, minha esposa, ela lava, ela seca na sombra, ela pica, ela colhe folha por folha, seleciona. Então, são plantas de altíssima qualidade, tá certo? O WhatsApp da Larissa vai estar aparecendo aí na tela, você conversa com ela, e vê se tem essas plantas aqui. Se tiver, temos elas e muitas outras, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí seu comentário. se você tiver a dica de um vídeo, deixe um comentário também, para que a gente possa estar fazendo, e nos acompanha, compartilha, e nos ajuda, para que possamos crescer, e levar informação, uma informação que pode salvar vidas, melhorar, e trazer qualidade de vidas, tá? Para as pessoas mais simples. Como eu sou simples, então falo de maneira simples, mostro tudo de maneira bem simples, porque eu acredito que na simplicidade, existe coisas grandiosas, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça, usa plantas medicinais, porque elas irão te surpreender. E aí